Olá a todos, meu nome é Mônica, eu sou gerente de sistemas acadêmicos da área de tecnologia da informação e comunicação, a famosa TIC da FGV, que fica sob a responsabilidade da diretoria de operações. Atualmente, eu lidero uma equipe de 16 pessoas, entre Rio e São Paulo. Então, de certa forma, eu já faço algum tipo de atividade remota, principalmente para apoiar a minha equipe que fica em São Paulo. Mas eu admito que a comunicação, ela melhorou de uma forma geral, porque hoje com a minha equipe, eu consigo fazer reuniões diárias de 15, 30 minutos com os e as líderes de projeto, onde a gente faz os alinhamentos das atividades, alinha próximos passos, verifica se a gente precisa fazer alguma reunião com os usuários, nos reunimos com os usuários, fazemos apresentações, tudo de forma online. Então, eu acho que a gente ganhou em antecipar algumas atividades que muitas vezes a gente ficava esperando a minha ida para São Paulo, ou quando eu estava em São Paulo, esperando a minha chegada aqui no Rio, para a gente realizar algum tipo de atividade. Então, nesse sentido, eu acho que melhorou bastante. Bom, a gente já vinha usando o Teams como ferramenta de trabalho e reuniões dentro da FGV. O uso dele aumentou muito durante esse período, porque a gente usa para fazer reunião, a gente usa de forma colaborativa, a gente descobriu que dentro do Teams tem outras ferramentas que nos apoiam a fazer controles de projeto, como, por exemplo, o Planner e o Trello. Então, a gente consegue controlar a backlog dos nossos projetos, dos nossos produtos e até mesmo atividades do dia-a-dia. Aquela famosa, do liste. Então, a gente consegue, através do Teams, fazer não só a parte de reuniões, mas também a parte de controle das atividades. A transformação digital é um caminho que a FGV vem trilhando com maestria, porque não é de um dia para noite que a gente consegue fazer o que a gente fez com os nossos colaboradores, alunos e professores. Isso é um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, em investimento em novas tecnologias, investimento em profissionais. Então, tudo isso corrobora para que a gente consiga fazer esses movimentos de forma mais rápida. Mesmo trabalhando de casa, eu costumo manter alguns hábitos, como, por exemplo, eu me arrumo para vir trabalhar. E uma outra coisa importante é como a gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo extra, porque agora eu não tenho mais o tempo de deslocamento. Então, eu consigo fazer mais atividades, como, por exemplo, me atualizar, ler livros, fazer um curso online, dar um pouco mais de atenção para o meu filho, fazer outras atividades, como, por exemplo, eu gosto de culinária, fazer uma receita diferente, fazer um bolo, um pão, estou aprendendo a tocar piano e até mesmo aprender outras coisas que nem faziam parte do meu dia a dia, como, por exemplo, costurar. Estou aprendendo a costurar, fazendo máscaras para doação. Nós estamos vivendo um momento único na história do Brasil e do mundo. Então, a gente tem que transformar a palavra solidariedade em ação. Ajude o seu negócio de bairro, ajude aqueles que mais precisam. Às vezes, uma cesta básica, uma máscara, um álcool gel pode ser pouco para você, mas para quem precisa é muito. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial a todos os colaboradores da TIC, principalmente a minha equipe, por todo o esforço e dedicação que eles vêm realizando ao longo desse período. E eu também gostaria de dizer que é preciso que a gente mantenha o foco, mantenha a dedicação, identifique as oportunidades nesse momento de crise e encontre alternativas para as soluções de problemas que são nos apresentados todos os dias. Se cuidem, sigam as orientações das organizações de saúde, que eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais fortalecida. Obrigada a todos, até breve.